Estou a caminho da Nioba agora, vou estar lá o dia quase todo, vamos estar a tratar das coisas para amanhã que vai ser o evento, lá a expo vídeo, e porque eu vou estar a fazer um live stream e outras coisas, então vamos ter que estar a preparar tudo para o live stream e a testar e a arranjar tudo para amanhã. Eu consegui perder a tampa desta objetiva, eu estava a ver para quando é que isso ia acontecer, já tinha perdido umas quantas vezes, mas encontrava sempre outra vez, e agora não sei naquela está a passar mesmo, bem, pronto, olha, ainda bem que eu tenho este filtro à frente da objetiva. O que é para te ver é fixe, mano? O que é para te ver é esta? 9 milímetros é o livre, fecha. Se a objetiva é melhor, claro, se é fixe, vai para fazer isto. Também dá a objetiva, eu estava a testar. Nem tempo até. O material tudo para a exposição que vai estar lá amanhã no evento. Tudo material para a exposição amanhã. Não é expo vídeo. Mais umas quantas coisas, é claro. Mais outras coisas, câmaras e tudo para experimentarem. Eu soube, eu soube, eu soube. Não é expo vídeo, eu soube, eu soube. Dizendo mar o da casa. Você tem um minuto de novo, eu soube. Não é um minuto de novo, eu soube. Você tem comigo que vem, não é uma coisa, eu soube. O que foi? Fizeste alguma porcaria, não foi? O que é que estávamos a fazer com essa cara de carneiro mal-morto? O que é que tu fizeste? Estavas a ir ao lixo? Tudo material para amanhã, para a gente, para a expo ao vídeo. Não se esqueça onde aparecer. O que é que estávamos? O que é que estávamos? É a diva! Andas à diva? Não, não é. E o que é que vamos voltar ao computador? Brinca! O outro está a usar! O outro está a usar! O outro está a usar! Não, não precisa de andar! O que é que saiu de ficar? Para que é que eu preciso de um drone? Só preciso andar com este peço todo em cima, sempre ao pé de mim. Prontos, o dia foi hoje assim, basicamente passei o dia na Niobo e depois no Hotel Real Marina a preparar as coisas para amanhã. Pessoal, amanhã vai estar no Real Marina, como eu já disse às vezes, o Expo Vídeo, que é a primeira exposição de vídeo cá no Algarve, desta magnitude. Vai ter material à mostra, workshops, palestras, montes coisas, vai ter sets montados e material não só para vídeos profissionais, para pessoas que trabalhem vídeo profissionalmente, mas até para youtubers e tudo isso. Têm lá material espetacular para esse tipo de coisas. Já sabem, amanhã no Real Marina das... não me lembro, 10, 9 da manhã até às 6 da tarde, vou estar a fazer um live stream durante a tarde, para ir durante as 4, 5 horas, mas acho que é para as 4 horas. Apareçam e vejam, vai ser espetacular. Tchau, tchau, tchau.